Eu estava lá, mas você não viu Tô fazendo filme É hack Pode ir, pode fazer Nesse lugar onde eu já não caio mais Onde eu já não caio mais Onde eu já não caio mais Já me caí Mas se eu já me perdi Como vou me perder? Se eu já me perdi Quando perdi você Mas se eu já me perdi Como vou me perder? Se eu já me perdi Quando perdi você